Primeiro, de não tentar ser outra pessoa, de entender que eu sou assim. Eu acho que olhando para a cultura atual, estamos na época da pós-modernidade, que valoriza o não racional às vezes, o instintivo, o sentimento e tal. E pessoas, não precisa ser racional para convencer a pessoa de alguma coisa. Aí, consequentemente, a gente tem essas loucuras que estamos vendo de conspirações e tal. Eu não me encaixo muito bem na pós-modernidade. Eu sou mais da modernidade, do racional. Mas eu vejo que a Bíblia... Aí eu estou tentando trabalhar sempre minha cabeça. A Bíblia não é, sim, tão racional. A Bíblia não é um livro de teologia sistemática. Eu gosto de teologia sistemática. Mas eu reconheço que a Bíblia não é um livro de teologia sistemática. Em primeiro lugar, não é sistemático. Em segundo lugar, apela para outras áreas, além do raciocínio. E é cheio de momentos que ultrapassam o racional. Temos os milagres, milagres para todo lado. Nós temos Deus falando com as pessoas, direcionando. A gente vê, lê os salmos e a êxtase do salmista em relação a Deus. Cheio de poesia, de parábolas, de coisas. Então, não é um cristianismo. Não é simplesmente racional. Eu estava lendo um livro esses dias. Lendo, faz tempo que eu não leio. Esse livro aqui, estou lendo em inglês, não tem cópia em português. Mas A Procura de Deus chama-se. Eu tenho uma cópia em português. Você tem, né? Tem. Do Tozer. Isso mesmo. Então, ele começa com essa coisa que o cristianismo pode ser reduzido simplesmente para uma série de crenças que você assina e você aceita e fica por isso aí. Aí compare isso com a paixão dos grandes homens de Deus. Paixão por Deus e tal. Então, eu gostaria de crescer mais. Reconhecendo minhas limitações, crescer mais. E uma das algumas coisas que tem me ajudado. Um, é separar o tempo para Deus. E não preocupar se este momento é um momento de profundas, momento de intimidade, coisa assim. De simplesmente ter aquele momento de leitura bíblica. Tem vezes que parece que alguma coisa realça da Bíblia e fala comigo profundamente. Outras vezes que não, mas não preocupa com isso. É o que chama-se uma disciplina espiritual, né? Então, de fazer isso diariamente. Então, eu procuro ter esse tempo diário. Tem vezes que a coisa parece que significa muito mais, que é mais impactante. Outras vezes não. Então, e de oração, eu acho que a maior dificuldade que eu tenho é a oração. Até a leitura bíblica e tal. Mas a oração eu tenho mais, assim, com muita facilidade. É superficial, é rápido. Então, uma coisa que é disciplina que começamos faz uns, eu diria uns oito anos, talvez. Por aí. É de orar junto com minha esposa. Então, a gente tem esse tempo, nós tomamos café, depois encostamos a xícara e juntamos as mãos e em dias alternativos nós oramos. Principalmente sobre as coisas que temos em comum com a família, igreja, missão, essas coisas aí. Então, isso já é uma disciplina, é uma coisa fixa que eu não posso, vamos dizer, fugir. E outra coisa que eu estou sentindo recentemente, que estou tentando incluir nos meus exercícios espirituais, é daquelas conversas durante o dia. E dizer, Deus, me ajuda aqui, eu quero estar mais próximo de ti. Conversa sobre os acontecimentos. Eu não sou muito bom com isso. Tinha um livro antigo, o nome dela era, sob o nome Rosavir, ela disse, oração conversando com Deus. Então, e também outros homens de Deus falando dessa coisa informal de estar relembrando, relembrando, por exemplo, estou relembrando do meu genro que foi acidentado esses dias. Então, eu estava no hospital, fui operado aqui em Porto Alegre e aí eu dei alívio para aquela dor que está... Sabe, aquela coisa assim, intercalado durante o dia. Isso tem sido um desafio para mim. Mas eu queria falar sobre mais uma coisa que eu acho que tem me ajudado bastante. Isso foi em 2003, por aí. Estava fazendo um curso sobre uma faculdade americana e uma das áreas era a parte de Bolsonaro e incluiu isso. E aí surgiu que a gente fizesse um mini-retiro espiritual. Então, eu fiz isso. Fui para um lugar, um parque, onde tinha bastante verde e tal, e silêncio. E eu descobri várias coisas sobre quem me ajuda na espiritualidade. Um, eu, minha cabeça, eu não acho que eu sou muito inteligente, mas a minha cabeça é um... Está sempre... Está sempre... Acho que todo mundo é assim. Mas eu tenho dificuldade em sentar e acalmar para dizer, Deus, tem alguma coisa que quer falar comigo? E nesses momentos de manhã, eu tenho essa dificuldade. Estou no escritório aqui, estou vendo as coisas e tal. E eu tenho uma dificuldade em acalmar a minha cabeça. Aí descobri naquele retiro que, para mim, demora um pouco para a cabeça acalmar. E eu, talvez, veja alguma coisa nova na palavra. Ou, talvez, Deus quer falar uma coisa com o meu coração. Então, eu precisava daquele período maior. Sem barulho, sem interrupção, sem pessoas. Então, desde então, eu tenho procurado regularmente, às vezes mais regular do que outros, ter um retiro, meu alvo é mensal, de estar e procurar um lugar. Então, esses dias, por exemplo, eu fiz isso. Hoje em dia, está difícil achar um parque ou uma coisa assim. É tudo fechado. Aí acabei no estacionamento do Parque Central de São Leopoldo. Tinha pouca gente lá, encostei o carro, tinha um banquinho aí para sentar, e poucas pessoas naquele dia. Era um domingo. Então, deixava a cabeça, sabe? Aí eu estou ali com um livro devocional, a Bíblia, um caderno, escrevendo alguma coisa. E eu senti que Deus realmente me relembrou de algumas coisas, me norteou em algumas áreas. Senti que eu liguei com Deus, sabe? Então, esse retiro tem me ajudado muito. Eu estou tentando mensalmente fazer, geralmente é umas duas horas, às vezes um pouco mais, um pouco menos, e procuro um lugar onde tem silêncio. Isso tem me ajudado bastante.